Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo na TV Albiverde, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu comentário, deixa o seu like, vai que eu vou esperar, não deixa pra depois que depois você vai esquecer, vai. Fez? Obrigado mano, você é um cara gente boa demais viu? Um cara, uma mina, obrigado viu de coração. Ó, vamos nessa hein, amanhã dia de jogo, dia de derby, enquanto vivemos expectativas por novas contratações no Palmeiras, anúncios que uns querem muito, outros que não querem tanto assim, mas enfim. Né, essa divisão é legal. É, vamos falar a respeito de duas notícias do treino e também eu escalei um Palmeiras aqui pra amanhã, que olha só, se esse Palmeiras aqui que eu coloquei no papel não ganhar do Corinthians de 5x0, eu já não sei mais de nada, tá? Então, fica aí pra ver meu time, depois eu quero ver o seu aí nos comentários, tá? A parada é que hoje o Murilo treinou, o Murilo participou do treinamento de forma normal, então imaginamos que ele deva ir pro jogo amanhã, tá? Não é certeza, ele ainda é uma dúvida, não dá pra cravar. Pô, o Murilo vai pro jogo, vai pelo menos treinou, isso já é alguma coisa, né? Quando ele saiu do jogo contra o Fortaleza, eu imaginei que seria algo mais sério, né? Porque ele sai ali mancando e você pensa, puta, se for algo muscular como aconteceu lá com o Lázaro, vai mais tempo, né? Geralmente aí dois meses no estaleiro. Mas como foi entorce de tornozelo, já é uma coisa relativamente mais simples, né? Se não foi um entorce tão feio assim, dá pra recuperar. Então, a expectativa é de que o Murilo jogue, né? A gente ficava pensando, será que vai colocar Vitor Reis em naves? Será que vai improvisar Piqueires ou Marcos Rocha na defesa? Deus me livre, que o Murilo melhore. E se não melhorar, que o Abel faça o simples, né? Eu prefiro muito mais que os jogadores da posição atuem. Ah, mas é moleque que nunca jogou. Tudo bem, faz parte. Ninguém vai crucificar o moleque por esse jogo, não. Mas eu acho que é muito mais negócio você ter dois jogadores, ainda que jovens, da posição, do que você ficar inventando picuinha. Você imagina se o Abel inventar um Piqueires, inventar um Marcos Rocha, ou pior, três zagueiros com Marcos Rocha, naves e Piqueires e o Palmeiras, por acaso, não vencer. Puta, cara, depois da invenção contra o Fortaleza, vai ter muita falação no ouvido dele e é difícil falar que ele não vai merecer ouvir, né? Então, eu sou a favor de fazer o simples. Não fica improvisando, não fica de picuinha. Se o Murilo não jogar, que coloque o Vitor Reis, vamos dar uma volta de confiança pro moleque. Assim como em outros momentos, já precisamos de moleques em grandes jogos e eles responderam muito bem. A base do Palmeiras é boa, confia. Mas, enfim, a expectativa é de que o Murilo jogue mesmo, tá? E o Felipe Anderson também fez o seu primeiro treino hoje com o time. O Felipe Anderson vai poder estrear a partir do dia 10. Então, significa que ele tava de folga depois de toda essa temporada que ele jogou na Itália, retornou hoje aos treinamentos e, no dia 10, ele pode estar à disposição da comissão técnica. Eu lembro que, há um tempo atrás, saiu uma previsão. E eu acredito que fique mais pro fim do mês, tá? Não acho que no dia 10 ele vai estar à disposição, não. Até porque, como eu falei, ele tá voltando agora, né? Eu não sei se em 10 dias o Palmeiras consegue colocá-lo em forma pra disputar. Acho que não. Mas já é algo positivo, né? Vai treinando, vai entrosando, vai entendendo o dia a dia com o Palmeiras, o dia a dia com os companheiros. Sem dúvida nenhuma, ele vai ajudar demais nessa temporada. O Palmeiras vai ficar muito mais forte com a chegada do Felipe Anderson. Resta saber como o Abel vai utilizá-lo no elenco, né? Mas, enfim, começou já os trabalhos pra que ele seja integrado ao plantel do Palmeiras e possa jogar. Beleza? Agora vamos lá pro meu time, tá? O time que eu colocaria em campo pra enfrentar esse time do Corinthians. Então, começaria, obviamente, com o Weverton. Mike na lateral direita. Mike. Mike. Jogador que merecia a vaga na seleção. Na minha opinião, papo reto. Eu acho o Danilo um lateral regular. Pra seleção brasileira, acho fraco. Mas, num geral, acho um lateral regular. E o Mike, pra mim, é uma boa opção, cara. Independente aí de nomes que estejam aparecendo e que sabe que ninguém conhece, que ninguém bota uma fé. O Mike já vem desempenhando um ótimo futebol aqui no futebol brasileiro há muito tempo. Pelo menos ter sido chamado pra um teste, ele deveria. Só que acontece um fenômeno engraçado, né? Porque o passo que a gente acredita que o Mike poderia ser testado na seleção, ele é a reserva do Marcos Rocha aqui no Palmeiras. Então, é um fenômeno. Mas, enfim. O Everton, Mike. Murilo, né? Considerando que ele jogue. Naves e Piqueires. Sem muito mistério aí nessa linha de quatro. Cara, Fabinho, Zé Rafael e Veiga. Sim, Fabinho. Fabinho. Fabinho, tá? Eu não colocaria o Zé Rafael de primeiro volante pra colocar o Gabriel Menino, porque a gente nunca sabe o que esperar do Gabriel Menino. Nunca sabe, cara. Ah, tem jogo que ele joga muito lá. Que jogo que ele jogou na ponta esquerda, que foi o primeiro? Foi contra o Red Bull? Foi contra o Juventude? Não lembro. Teve um jogo desses aí que ele atuou pela esquerda e atuou bem. Depois, ó. Ladeira abaixo de novo. E último jogo ele errou tudo contra o Fortaleza até sair, né? Então, eu não colocaria, bicho. Colocaria o Fabinho pra ficar preso à frente da defesa, ser o volante de contenção. Fazer a vez do Aníbal, claro, com menos qualidade. Não dá pra comparar o jogador com o outro. O Fabinho, cara, assim... A base do Palmeiras é muito boa, mas isso não quer dizer que todos os jogadores sejam craques. Acho que o Fabinho é um jogador legal pra você ter no Lenko, um jogador nota 5, nota 6. Nada muito além disso. Mas eu iria de Fabinho, tá? Eu prefiro saber o que esperar do jogador do que colocar um cara que ou ele vai jogar que nem o Zidane, ou ele vai achar que tá jogando igual o Zidane, tá jogando igual o Egurim, né? Então, Fabinho, Zé Rafael e Rafael Veiga seriam o meu meio campo. O ataque, obviamente, Estevão, Flaco e, cara, eu colocaria o Dudu. Eu colocaria o Dudu. Eu não colocaria Gabriel Menino na ponta. Eu não colocaria muito menos Caio Paulista na ponta. Cara, chega. Vamos de Dudu. Ah, mas o Dudu não tem condição. Meu amigo, se o Dudu Manco jogar menos do que Gabriel Menino e Caio Paulista, é porque ele ainda tá machucado. Devolve pro departamento médico, tá bom? Quero saber a sua opinião. Comenta aí.